Boa noite, sejam bem-vindos a mais um projeto Papo de Corredor. Meu nome é Celso, eu sou o coordenador do curso Sérgio Dom Bosco, diretor da unidade Mercês, e temos a satisfação, a honra e a felicidade de fazer mais uma rodada do Papo de Corredor. O Papo de um Corredor é uma atividade que surgiu de uma sugestão, uma orientação do professor Mânica, lá do curso, na sede Milha. Um momento onde a gente pode chamar os professores, pode chamar os alunos, para aquele papo informal, onde os professores podem contar um pouquinho mais das suas experiências de vida, suas histórias, seus causos. Aquele papo que acontece na catraca, no pátio, ou no mesmo corredor, como diz o nome. E essa noite, eu tenho a satisfação de trazer esse convidado que, acho que todos os professores do curso Escola Sérgio Dom Bosco são especiais. Mas esse professor, ele tem uma estima e um carinho de todos os colegas e todos os alunos, porque além de nosso professor, ele é nosso coordenador de tecnologia da informação. É o nosso professor Rafael Fernandes, mais conhecido como professor Tiba. Professor Tiba, seja bem-vindo, pessoalmente e profissionalmente, é uma satisfação até pela nossa amizade, pelo carinho que eu tenho por ti, que a gente já conversou várias vezes, e estou muito feliz em recebê-lo nessa noite de segunda-feira, em mais um Papo de Corredor. E eu vou soltar aquela primeira pergunta, que ela é bem capciosa. Quem é o professor Rafael Fernandes? Seja bem-vindo, Tiba, se apresente e responda essa primeira para a gente. Muito obrigado, Celso. Boa noite a todos. Agradeço estar aqui para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho. E é uma pergunta extremamente complicada, né? Quem é o Rafael Corrêa? Rafael Corrêa, acho que só a minha mãe e minha esposa que me chamam com esse nome. Quem é o professor Tiba? Então é o seguinte, acho que eu vou contar um pouco da minha história, talvez fique um pouco mais fácil de me conhecer, né? Eu sou curitibano, eu nasci em Curitiba, e por isso o meu apelido é Tiba. Mas eu não ganhei o meu apelido aqui em Curitiba, eu ganhei o apelido em Ribeirão Preto, onde eu fiz faculdade, né? Então, aqui em Curitiba eu estudei na escola pública, né? Eu estudei no Colégio Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo Piloto, que fica ali no centro da cidade, cresci ali no centro da cidade, né? Então, o centro da cidade era o meu bairro, quando eu tinha que brincar, eu brincava nas calçadas do centro, na Rua 15, né? Morava ali perto da Rua Barbosa. Toda a minha infância e minha adolescência, né? Aí, no colégio, sempre gostei bastante de escola, sempre gostei bastante de estudar, sempre fui considerado um bom aluno, né? E, inclusive, vou fazer uma revelação aqui, que na época lá era ruim, mas agora eu acho muito boa. O meu apelido na escola era nerd. Então, a escola inteira me conhecia como o nerd, né? Por quê? Porque eu sempre tive muita facilidade em física, matemática, química, né? Biologia. Então, a parte de ciências, e ciências exatas, pra mim, nunca tive problema com isso. E aí, normalmente, as pessoas que são boas nessas áreas costumam ganhar o título de pessoas extremamente inteligentes, né? E eu, na verdade, o que eu achava mesmo é que era muito inteligente, era aquelas pessoas que conseguiam compreender toda aquela parte de gramática, de literatura, história, né? Que, pra mim, não faz... É muito difícil fazer essas conexões. No colégio, eu participei ativamente da parte estudantil, embora na época da minha adolescência a gente já não tivesse uns movimentos tão efervescentes, mas eu fui presidente de Grêmio, né? Então, quando o Mânica falou, né, no papo de corredor dele, o Mânica foi meu professor, não ali, mas no cursinho, né? Não no colégio, mas no cursinho, ele foi meu professor. E quando ele falou que ele participou também, né, do movimento estudantil, eu falei, nossa, que legal, né? Eu gosto tanto do Mânica, a gente tem isso em comum. Que eu também participei, né, em uma escala bem menor, em um tempo de muito mais paz, né? Mas houve essa participação. E joguei bola. Muito tempo fui do time de futebol de salão da escola, aonde ali eu comecei a ficar um pouco mais conhecido. Sempre como, né, presidente Tiba do Grêmio, presidente Tiba, não, presidente nerd do Grêmio e o goleiro nerd do colégio, né? Fiquei muito tempo nessa escola, na minha formatura de... Estudei do pré até o terceirão. A minha formatura de terceirão foi uma das maiores vergonhas da minha vida, depois eu conto pra vocês. E aí, terminando, fiz vestibular, prestei federal do Paraná e USP, meu sonho sempre foi estudar na USP, né? Desde que eu sabia que a USP existia, meu sonho era estudar na USP, mas não passei. Tentei medicina, e minha nota em física, matemática, quimbiologia, história, tudo foi muito boa, mas minha nota em português foi terrível, cara. Terrível. Aí fui fazer um ano de cursinho, me dediquei, me matei de estudar português, e aí prestei vestibular de novo, só que com uma alteração. Na Federal do Paraná, eu ainda tentava medicina, porque achava, né, na época que eu gostava muito dessa área. E na USP, eu já fui pro lado das ciências, eu fui prestar o vestibular para física médica, né? De novo, tive uma nota boa, só que melhorei português, e me dei mal na Federal em biologia, cara, biologia, né? Parece que não era pra passar. E não passei na Federal em medicina, mas passei na USP de Ribeirão Preto, no curso de física médica. E lá no curso de física médica, foi onde eu saí de casa, fui morar sozinho, numa cidade no interior de São Paulo, cidade muito boa, maravilhosa, gosto muito de Ribeirão Preto, muito quente, pra quem é curitibano mudar pra lá, primeiro ano, é só suor. Eu ficava deitado no chão de casa, só pra conseguir refrescar um pouco, tá? E aí, depois disso, né? Depois da faculdade, ganhei o apelido de Tiba, que ficou até hoje. E aí, na faculdade, eu tava na USP um dia, estava andando dentro da biblioteca da USP, né? Lá eu tinha a USP, eu tinha bolsa de alimentação, eu tinha bolsa pra me ajudar com a parte de moradia, né? Eu trabalhava na USP, porque minha família nunca teve tanto dinheiro assim, minha mãe é professora, minha avó era professora, meus tios eram professores, família de professores. E eu tava andando no meio da biblioteca quando tinha um cartazinho, precisa-se professor de física. E um endereço, não tinha nem telefone. Aí eu olhei, aquele cartazinho me chamou atenção, eu peguei o papelzinho e fui até o local. E aí foi um caminho sem volta. Aí nessa escola, chamada Escola da ZAL, eu comecei a dar aulas particulares de física e matemática. e aí entrei pra educação. No começo, comecei como professor de matemática, mas não era a minha paixão. Eu dava aula de matemática, eu gostava de matemática, mas eu sempre gostei muito de física, né? Física, física pra mim fazia muito mais sentido. E na primeira oportunidade que eu tive, troquei pra física daí, e agora estou aqui, né? Comecei a trabalhar no COC de Ribeirão Preto, e um belo dia apareceu uma vaga pra voltar pra Curitiba no Dom Bosco, e eu aceitei. Aí vamos embora. Celso, acho que você tá no mudo. Na verdade, Tiba, eu fiquei no mudo pra gente fazer um teste, porque você sempre é um colega que ajuda sempre os demais colegas, então só pra saber se você tava esperto, era uma pegadinha, não, brincadeira, esqueci o mudo mesmo. Mas, Tiba, tem uma galera, tem vários comentários surgindo, o Ibope tá lá em cima, tá rolando uma aposta no Sportbet, em Marjo Esportes, que você vai quebrar a banca hoje na audiência no Papo de Corredor, hein? Ah, imagina. Não, eu tô falando pra ti, cara. Você sabe que você já me derrubou aqui, porque uma das perguntas que eu ia te fazer é assim, da onde veio o apelido Tiba? Ele vem de Curitiba. Vem de Curitiba. Mas lá em Curitiba, professor Rafael Correia, você fala uma coisa engraçada, né? Quando a família chama de Rafael Correia ou Rafael Fernandes Correia, Celso Luiz, é que o bicho pega, né? É. Então, fala aí, bicho pega. Tem uma galera que roubou o link da sala aqui, não sei se você tá sabendo, e pediu pra entrar. O que quer falar com você, cara? Que medo. Que medo. Que medo. Três, Tudo bom, José? Eu vou deixar um recado pra gente. Oi, Cláudia, Audrey. Tudo bem? É com vocês, meninas. A gente combinou. Quem primeiro? Eu posso começar, se vocês quiserem. Vamos lá. Por favor. Claro. Tiba, eu estou ouvindo aí a sua trajetória, eu só tenho a agradecer não ter dado certo o comecinho, Tiba. Porque foi muito bom poder ter tido você como companheira e ter trazido você pra cá, pra Curitiba. Isso daí foi uma foi uma indicação. Você veio pra cá indicado pelo professor Arnaldo. O professor Arnaldo o tinha em alta estima. E quando eu falei pra ele que eu precisava de alguém com um perfil assim, 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 todo detalhado, ele falou assim, eu tenho, eu tenho o Tiba. E tá querendo voltar pra Curitiba. Eu falei assim, gente do céu, eu sou abençoado. Eu só tenho a agradecer, Tiba, você foi uma, um presente que nós ganhamos aqui em Curitiba, viu? Imagina, Durval, eu que agradeço todo o espaço e as oportunidades que vocês deram, né? Aceitar os projetos que às vezes eu trazia, assim, sabe o que vai dar? O Durval sempre ali do lado, apoiando e falando, não, vamos embora, vamos fazer que vai dar boa. Eu que agradeço. Agradecemos, só agradecemos, Tiba. Meninas, à vontade. Aldri? Tiba, muito obrigada, você sabe que sem você, nada dessa jornada que a gente tá ofertando aí pros nossos alunos, pros nossos professores e pras nossas famílias não seria possível. Você é, sim, o nosso mago da educação digital, da educação digital, das ferramentas, né, das ideias. Eu tenho muito a agradecer tudo que a gente coloca pra você como desafio e tudo que você traz é feito de uma forma muito primorosa, muito gentil, muito respeitosa, com uma capacidade de trabalhar em grupo, em sinergia, de forma colaborativa. Eu aprendo muito com você, né? Tudo que eu tenha dúvida, eu vou lá, professor Tiba, como é, vai dar certo. E você sempre, assim, solícito, não só comigo, eu vejo com todos da instituição. Eu tenho muito que realmente, humildemente, agradecer a você porque você tem sido a diferença na escola, em todo esse planejamento pedagógico à distância, remoto, emergencial, enfim, tudo que a gente pode falar nesse momento que a gente está vivendo. E quero dizer para quem está ouvindo a gente, principalmente para os alunos, que acreditem que essa é uma área bonita, né? Que se espelhem e se inspirem em você, porque eu tenho certeza que você deve estar, assim, vivendo um momento incrível da tua vida profissional, da tua experiência, que é ver, através dessa pandemia, catalisar toda essa tendência aí do digital na educação. Eu tenho certeza que você deve estar muito feliz e se realizando muito nesse momento desafiador que todos nós estamos vivendo. Meu, muito obrigada, eu preciso dizer que você faz parte de tudo isso e sem você, realmente, eu não sei como seria. Gente, obrigado. Nossa, não sei nem o que falar, agradeço muito. Eu sou chorão, eu vou chorar. Não, não chora, não chora. Tiba, eu acho assim, esse papo de corredor aqui é uma justa homenagem a você, não só como professor, mas como colega de trabalho. Nós temos o privilégio de ter você na nossa equipe e que você seja inspirador para todos os seus colegas e para os seus alunos. Não só porque você manja de tecnologia, porque aprender tecnologia, além de gostar, é possível. as pessoas aprendem, fazem cursos, pesquisam, mas o ser, ser alguém, é um pouquinho mais complicado e você é uma pessoa incrível. Você é generoso, você é parceiro, você é paciente com todo mundo, enfim, suas qualidades são muitas e a gente só tem a aprender com você. Você é determinado, você busca soluções, você não se sossega com pouca coisa, não, você não aceita qualquer resposta, você vai atrás, você é uma pessoa disposta, dedicada ao trabalho. Então, são qualidades suas que só podem nos inspirar, não só seus colegas e alunos, mas nós, seus diretores. Para nós, é uma honra ter você na nossa equipe. E, assim, em nome dos colegas diretores, você tem o nosso abraço, tem o nosso apoio, conte com a gente, sempre que você precisar e estamos aqui à tua disposição. Nossa, gente, eu não sei nem como agradecer essas palavras, realmente, eu só tento fazer o melhor que eu posso, né, e agradeço muito o espaço que vocês me dão também, eu acho que isso é importante também, para que a gente possa crescer juntos e fazer tudo funcionar. Nossa, muito obrigado mesmo por essas palavras, eu realmente não esperava. Obrigado. Meus colegas, eu agradeço a participação de vocês, mas é ele que é o artista hoje. Claro, então tchau. Tá bom? Tiba, uma das curiosidades, o professor Durval acabou contando, né, como é que você veio parar em Curitiba depois de ter ido estudar em São Paulo, né? Conta pra gente rapidinho nisso, que depois, eu quero ler aqui que tem um monte de comentário, enquanto você conta, eu vou subir minha tela de comentários aqui pra te falar, tá bom? Tá. Como é que você fala aí, bonitinho, do Durval? Então, a história, ela é bem interessante, o Durval contou uma parte do professor Arnaldo, né, que é o professor Arnaldo, ele era o diretor da, lá do, da unidade, a gente chama unidade Lafayette, lá de Ribeirão Preto, que seria mais ou menos a nossa unidade ali de terceirão e curso lá, né? O COC lá tem várias unidades, eu entrei lá como assistente, então, você vê, olha só, primeira vez que eu prestei a prova pra entrar como assistente do COC, eu não passei, não passei, gente, por isso que, às vezes a gente conversa com alunos de terceirão, ficam desesperados, cara, calma, as coisas têm que acontecer na hora que elas têm que acontecer, então, fiquem em paz com isso, né? E aí, a primeira prova que eu prestei pra entrar dentro do COC, né, que é o SEB hoje, antigamente era COC, eu não passei. Aí, no ano seguinte, aí, o mais engraçado, todos os meus amigos passaram, né? Então, tipo, de repente, entrou todos os meus assistentes, né, todos os assistentes que eram do COC eram meus amigos, que estavam a aula comigo na região de Ribeirão Preto. Aí, no ano seguinte, eu prestei, aí eu já, daí eu me preparei bem melhor, na verdade, saí da minha zona de conforto, né, fiquei um tempo assim, pensando, meu Deus, só eu não passei. E aí, o que aconteceu? Prestei, entrei como assistente do COC, e as coisas que têm que acontecer, elas são bem interessantes, porque quem foi fazer a minha entrevista era um professor de Física, foi meu professor em Curitiba, então, na hora que eu entrei, assim, falei, Govone, e aí, eu já falei, nossa, eu tive aula com você, já foi aquele bate-papo gostoso, e tal, e aí entrei. Fiquei um ano na assistência do curso, né, então, lá a gente entra para ser assistente do curso, e se você fizer um bom trabalho, você se torna professor do colégio. então, nesse um ano que eu fiquei, primeiro ano que eu fiquei de assistência do curso, o professor Arnaldo viu o meu trabalho, e já conversava comigo sobre algumas aulas, e possivelmente, no ano seguinte, pegar, né, a sala de aula, e eu lembro que um dia eu estava, né, eu tinha seis meses de empresa, mais ou menos, o Arnaldo sentou do meu lado e falou assim, ó, você tem que tirar a licenciatura. Eu falei, como assim, é, você tem que tirar a licenciatura, porque para ser professor, você precisa de licenciatura, eu, no caso, só era bacharel em física médica. E aí, ele falou, liga para essa pessoa, é da faculdade, ela já está sabendo, ela vai falar com você, bom, liguei, aí elas me aceitaram no curso, né, fiz uma prova de transferência, me aceitaram no curso de licenciatura, e lá eu comecei a fazer um ano e meio para tirar a licenciatura, né. E aí, tem só uma partezinha que é bem interessante disso, porque no ano seguinte eu peguei sala de aula, né, então eu entrei no nono ano, e eu ainda assim, eu gostava muito da assistência do curso, então, para não sair da assistência, eu dava assistência domingo de manhã, eu ia lá e dava assistência domingo de manhã, adorava dar assistência domingo de manhã, eram só os alunos ou mais empenhados ou que não sabiam nada, então eram dois públicos que eu gostava bastante de atuar. E um belo dia, eu estou lá no meu aquáriozinho, chega o doutor Chaim, o doutor Chaim, assim, e minha amiga, a presidenta. Só o presidente, só o presidente. A primeira vez que eu vi o Chaim, eu estava dividindo o aquário com um professor chamado, como que era o nome dele? era gaúcho, acho que era, não lembro, mas eu sei que eu perguntei, quem que é esse cara aí? Ele falou, esse cara é o cara que compra as cadeiras aqui, os tijolos, que comprou esse prédio, daí que me falaram quem era ele. E uns três, fim de semana depois, eu estava lá, apareceu o Chaim de novo e aí me apresentaram, ó, Chaim, esse é o Tiba de Curitiba. E aí o Chaim, ele olhou para mim e falou, ah, você quer voltar para Curitiba? Eu falei, quero, sim, eu gosto de ir lá. Então tá, daí ele me passou o telefone do Durval. Falou, segunda-feira liga para o Durval. Aí beleza, aí eu liguei para o Durval, né, segunda-feira eu fui lá e liguei para o Durval, aí atendeu o telefone, eu falei, ah, tudo bom, Durval, aqui quem falou para o Sr. Tiba? Daí acendeu do outro lado o telefone, ah, Tiba, o que dá assistência domingo de manhã no... Nossa, ele falou mesmo, eu falei, é, é que amigo da Muriel, eu falei, eu mesmo, ainda bem que você não mentiu, era o Chaim, cara, ele estava aqui em Curitiba e aí ele atendeu o telefone e brincou, assim, falou, fez a brincadeirinha lá, foi bem interessante. E aí no final do ano acho que abriu uma vaga de transferência mesmo e aí aconteceu o que o Durval falou, eles acabaram consolidando pelo meu perfil. Então foi assim que eu acabei aqui em Curitiba. Que legal, né, Tiba? E veja, nessa tua história, nessa tua trajetória tão bonita, você deixou alguns recados que é o intuito do Papo do Corredor, que é dar aquelas dicas que são importantes para os alunos e que elas são, assim, subliminares. Você falou da disciplina, você falou da persistência, você falou do esforço de abdicar de coisas, né, então são todas as coisas muito bonitas e que só enaltecem a tua personalidade. Fala aí, personalidade, os teus colegas começaram a dar comentários. Aliás, comentários aqui tem de colega, ex-colega, aluno. Eu vou centrar só nos professores agora. Professor Andréia, de espanhol, dá uma olhada na generosidade e paciência sem tamanho. grande profissional e ser humano. Todo ajudo. Sibeli, uma pessoa generosa, sempre disposta a ajudar todos, independente do horário. A professora Bruna, Tiba salva todo mundo, todo dia. O professor grego, o herói que salva os professores das armadilhas da tecnologia. Mas tem alguém, Tiba, esse negócio, Tiba do céu, cara, você é o cara da tecnologia, o que estão roubando esse link hoje, rapaz. A senha, temos que fazer uma senha mais forte. Vou escrever no comentário, ela resolveu pintar a tela aqui para mandar um recado para você, rapaz. Oh, Sandra! Como é que está, Sandra? Oi, Tiba! Bom, gente... Sandra foi a minha primeira amiga quando eu voltei aqui para Curitiba, acho que foi a pessoa que mais bem me acolheu foi a ela. Gente, então, assim, deixa eu falar para o do Tiba um pouco. Bom, gente, quanto ao profissional, eu não tenho o que dizer. Cara, ele é sério, ele é comprometido, perfeccionista, que Deus me livre. E, assim, você pode, você tem um problema na tua casa, qualquer coisa, você liga para ele, você fala, ah, isso, assim, assim. Gente, se ele não tem, não é da área dele, o que ele faz? Tiba, você vai atrás, você vai, pesquisa, de repente, meia-noite, tá no teu WhatsApp, sabe? Tudo, 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 tudo que a gente quiser. Então, eu até pus algumas coisas aqui. Mas o Tiba, ele não fez uma... teve uma coisa que ele ficou me devendo, tá? Eu tenho um filho que quando estava no segundo ano do médio, no Dom Bosco, faz... Não, no terceiro ano. E o pior é que ele conta essa história em todas as salas, tá? O meu filho estava estudando para vestibular, deixou uma frigideira cheia de óleo, esquentado, estava frita, quando chegou estava pegando fogo, o que ele fez? Tentou apagar e não deu certo, jogou água. Celso, a minha casa ficou preta. labareta. Labareta. Aí eu digo assim, quem que não ensinou isso para ele? Não, eu ensinei. Eu passei um vídeo uns dois dias antes, por acaso, falando que não podia, né? E pelo que o Pietro conta, ele tentou, né, apagar. Ele colocou a panela, a tampa, e quando pega fogo no óleo, ele fica a uma temperatura muito alta. Se você jogar água, a água é mais densa, ela vai descer e evaporar. E aí joga o óleo para cima. Então, era uma coluna enorme de fogo. E aí, o que você tem que fazer é abafar. Você põe a tampa. E o Pietro pôs a tampa, né? Só que ele não desligou a chama. Então, na hora que tirou a tampa, pegou fogo de novo. E aí foi que ele jogou a água, né? A história é massa porque aconteceu sincronizado com a tua entrada, né, no apartamento, assim, ela viu o flecho. Foi. Eu entrei e aquilo explodiu. E toda a minha casa ficou preta, assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí, assim, daí eu sempre tirava a sábado. Ih, Tiba, você que não ensinou, hein? Gente, e uma coisa com o Tiba, ó, tudo que você precisar, pergunto para ele. Tudo. Tudo. Não é? Tanto que, assim, eu posso dizer assim, gente, eu vou falar do Tiba, o profissional não existe como. Não existe. Cara, sempre foi sensacional. Eu não vejo um professor dizendo, ah, Tiba não fez isso. Não. É, cara, é genial. Outra coisa, eu te conheço fora da escola, eu sei o quanto você é pai sensacional do Lucas e do Samuel. Eu fiz aniversário, uma festa de aniversário da decoração das crianças, do Lucas. É verdade. Aí, gente, assim, cara, o Tiba é o paizão, tá? Aquela coisa assim, gente, você faz, você tem aquela paciência de brincar, mostrar a experiência, coisa que eu não tenho muito não, né? Então, assim, eu digo assim, você é um pai maravilhoso, eu posso dizer isso porque eu presenciei, eu vi muito isso. Um marido, assim, que eu tive muito companheiro meu também de, você foi muito de shows, inclusive tinha me convidado para um casamento que depois não saiu. Gente, tem história. E uma coisa, assim, gente, que eu digo assim, eu tenho uma confiança no Tiba que é do tamanho do mundo, por quê? Não é simplesmente pelo trabalho dele, porque, assim, se eu vou comprar uma coisa, eu ligo para ele. Celular, nem pensar. Eu nunca, nunca vou comprar na minha vida sem perguntar para ele. Estou na loja, estou ligando. Gente, ele tem todas as minhas senhas. Nunca poder me ligar com o Tiba. ele tem todas. Então, eu fico assim, cara, tamanho da confiança que eu tenho em você, tá? Amizade, carinho, afeto, admiração, é uma coisa sem tamanho. E eu digo isso, assim, é um amigo de verdade, sempre, sim, para tudo. Gente, a gente, Celso, a gente é tão amigo, tão amigo, que um dia eu convidei o Tiba para o meu aniversário e desconvidei. Desconvidou? Ele ligou. Aí, Tiba, você não vai poder mais ir no meu aniversário, tá? Porque é só mulher. Obrigado. Eu convidei ele para o meu aniversário. Aí, de repente, eu decidi fazer um aniversário só de mulher. Aí, eu falei, Tiba, está desconvidado. Tá? Então, essa é a liberdade, assim, eu digo assim, isso é amizade. Tá? Certo? Então, Tiba, eu vou dizer uma coisa. O que eu estou falando é por mim, por todos os professores que compatuam com isso, o quanto você é um profissional de primeira, certo? Companheiro, amigo, certo? E, assim, eu como te conheço em várias, na tua vida pessoal também, eu digo assim, parceiro. Parceiro para tudo. Para uma festa, para um desabafo, para tudo. Cara, você é uma pessoa maravilhosa, eu amo você. Beijo! É recíproco também. minha amigona. Sandrinha, eu não quero te cortar. Enquanto o Tiba comenta o olho, as senhas do banco, do celular, de tudo, eu vou pedir licença para você, porque tem mais gente aqui que é do grupo dos professores e dos colegas que quer dar um oi para eles. Ô, o Valtinho já cortou a Sandra. Volta a Sandra. Vou mandar tchau para ela. Sandrinha. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Sandra. Obrigado pelas palavras. Tiba, enquanto você comenta a fala da Sandra que, olha, ter a senha, ser convidado para aniversário desse convidado, tem uma outra pessoa que está entrando aqui que trabalha com a gente direta, que eu fiz questão de convidá-la para vir conversar com você, porque ela também, ela tem certeza que ela vai dizer a mesma coisa. O Tiba é o cara que a gente pode ligar 25 horas por dia. Obrigado, Sandra. Tiba, está com você. A Sandra, logo que eu voltei para Curitiba, não encontrei mais meus amigos que estavam, eles tinham suas vidas, eu fiquei nove anos em Ribeirão Preto, então, muitos tinham saído e assim por diante, e eu fiquei meio isolado, meio sozinho, e a Sandra foi uma das primeiras pessoas a me estender a mão, e a gente realmente foi criando uma amizade, ela já me fez passar muita vergonha, eu já fiz ela passar vergonha, tem uma sala, uma vez ela, não sei se eu posso contar ou não, que a Sandra, ela falou mal de uma toalha de mesa, e daí, como que era, Sandra? Eu sei que, não tem um dia da semana que é café, que era café, não era, e aí você entrou lá no Mercedes, tinha uma toalha de mesa em cima, tinham colocado uma toalha de mesa e a Sandra falou, nossa, que toalha de mesa horrível, que coisa péssima, e aí bem nisso, a professora que estava do lado era a professora que era dona da toalha, aquela vergonha, mas vida que segue, e aí, há quanto tempo depois, acho que um ano depois, a história já tinha se perdido tudo, e a gente estava na sala dos professores, e a gente tinha se perdido, do Mercedes, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, acho que ela falou alguma coisa para eu passar vergonha, ela contou alguma história que era para eu passar vergonha também, e aí eu fui relembrar essa história, ela começou a fazer para mim assim, para, 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 desesperado, daí na hora que eu olhei para trás, a professora estava lá, ela entrou no grupo, viu, Sandra? Eu aguentei o dedo na Sandra ali, mas é... É sensacional, é maravilhoso, desculpa te cortar, mas é que tem uma convidada aí, que ela está na sala esperando um tempão para entrar, enquanto o Valtinho põe nessa, e aí depois se volta, essa é a história da Sandra, só se não é convidada, ela tem que ser aí, que ela tem outro compromisso, para, e para... Val! Aí, Valquíria, seja bem-vindo, tá vindo, Valquíria, ela trabalha na Conexia, que faz parte do grupo CED, no AZ, e ela também tem um trabalho muito próximo, do Tiba, desculpa te cortar ali, amigo, mas é que a Valquíria estava faz tempo na sala, e ela queria vir falar para você também. Mas eu estou amando, amando ouvir as histórias, amando conhecer um pouco mais da rotina do Tiba, bom, eu queria agradecer ao Celso, pelo privilégio de estar aqui falando de você um pouco, Tiba, bom, enquanto eu estava aqui na sala esperando para entrar, eu fiquei pensando sobre o que falar de você, que todo mundo já falou muitas coisas, mas alguns pontos, assim, me chamaram muito a atenção, né? Primeiro, o que a Audrey falou, que ela disse, assim, que o Tiba, ele é querido por todos, né? Que você é uma unanimidade. E aí, eu queria dizer para todo mundo, que, aonde eu vou, gente, aonde eu vou, Maceió, o Jadielson, que é o coordenador lá, é fãsso do Tiba, Arassatuba, Adriano Polido, adora o Tiba de paixão, Vila Velha, no Espírito Santo, o Leone, que é nosso gerente de tecnologia na Conex, é um dos gerentes, né? Ele fala para mim, assim, Val, se o Tiba me mandar mensagem 11 da noite, eu vou atender, porque eu sei que é sério, porque eu conheço o profissionalismo dele, e eu já te disse isso, né? Tiba, que todos nós, desse lado de cá, admiramos muito você, o seu trabalho, mas, assim, a Cláudia falou sobre o privilégio de tê-lo, né? Como profissional, e eu quero dizer que, para mim, eu me sinto ainda mais honrada e privilegiada, porque eu acho que os nossos papos aí, e as nossas dores, renderam um pouco mais do que um laço profissional, né? Eu te vejo como amigo, já fiz muitos desabafos, a gente já riu muito das situações, e tem uma coisa que a Bruna falou, que ela escreveu no chat, que ela falou assim, o Tiba salva todo mundo, todo dia, e muitas vezes, Tiba, você salvou meu dia, não é com o seu conhecimento, mas com a sua leveza, com o seu coração, com a sua capacidade de empatia, então, por isso, eu queria agradecer muito, por ter você na minha vida, e agradecer ao universo, porque nossos caminhos se cruzaram aqui, e eu tive a honra de te conhecer, obrigada mesmo, Tiba. Nossa, eu queria, eu agradeço muito, para quem não sabe, a Valkyrie é que salva a minha pele, né? Quando eu recebo alguma coisa que não dá para resolver, ela é a primeira pessoa que eu ligo, para a gente conseguir, principalmente a parte do AZ, tudo que acontece lá de simulado, de avaliação, essa menina aí que faz acontecer para a gente, também é um profissional sem igual, Val, assim, é muito bom trabalhar com você, é muito bom ter você como amiga, e eu sei que a gente pode trocar uma ideia, sem perguntar, você também é uma pessoa muito especial para mim, tá? Ah, que bom, que bom, obrigada mesmo. Muito, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente, mas eu vou fazer igual eu fiz com a Sandra, e com os meus colegas diretores, vou dizer assim, Val, licença, porque aqui, não, aqui, ele aqui é o protagonista dessa noite, e só para exemplificar, Val, o que você falou, eu vou colocar, eu falo do professor Robert, de Química, me deu altas dicas sobre fraldas, o tibetão generoso, queria até organizar um chá de fraldas para minha filha, ele é muito querido mesmo. É verdade, obrigada, 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 gente, mas eu vou ficar aqui ainda, Fica aí, fica assistindo com a gente, obrigado. Obrigada. Mas acho que é isso, né, esse é o Rafael Fernandes, Rafael Fernandes Correio, tiba, esse homem que todo mundo queria falar com você, mas agora vamos voltar a falar um pouco mais de coisa, eu fiz um, três bate-bolas rapidinho para você aqui da tecnologia, eu peguei meu caderno aqui, é aquele, da lá da cá, sabe, só pode escolher uma opção, a primeira tem a ver porque você me falou que você era, gostava de futsal, e esportes ou esportes tradicionais? Tradicionais. CS ou Call of Duty? Call of Duty. iPhone ou Samsung? Samsung, mas ultimamente eu tenho pensado bem, desde a última atualização, tenho pensado no iPhone, mas quem me conhece sabe que eu sou Android, difícil de me fazer mudar. Playstation ou Nintendo? Ah, Playstation. Super Mario ou FIFA Soccer? Super Mario, nossa, de longe. FIFA Soccer ou In Eleven? Nossa, FIFA. Ah, boa, Tiba, boa, boa. Tiba, a gente sabe aí, a gente acompanha, a gente acompanha tuas redes virtuais, a gente já conversou bastante disso, você também gosta bastante de animes, desenhos, né, a gente vê que você, eu não é minha praia muito, mas a gente vê que é uma coisa que você gosta bastante, sempre comenta, conta um pouquinho desse lado, que aproxima você bastante dos alunos também, acho que é bem legal isso aí. Tá, não, é legal, assim, eu gosto de alguns animes, né, não são tantos, não dá pra dizer que eu assisto anime totalmente, mas eu gosto daqueles que eu acho mais inteligentes, e todo mundo sabe que o meu preferido é o Naruto, né, por conta de toda a trajetória do desenho, de como aquele personagem evolui, como os professores evoluem ali, eu acho que é um, né, porque no começo eu odiava o Naruto, que era o cara, que piada do inferno, e aí eu vi toda a mudança, é bem legal. E eu só gosto muito de cultura, né, essa cultura, não sei se dá pra dizer que é cultura pop, né, é um ponto que eu gosto muito de estar inserido, gosto de saber muito sobre tecnologia, sobre o que que tá acontecendo, por exemplo, agora eu sei que tem, me convidaram pra jogar um joguinho que se chama, acho que, Among Us, se não me engano, acho que o meu pronúncio tá errado, e então eu já fui atrás de ver, já comecei a me divertir, então eu acabo me identificando mesmo, isso, Among Us, o Valtinho me avisou, então eu fico me divertindo bastante, e eu sempre tô muito ligado com o que os alunos estão fazendo, porque eles trazem essa tendência, e eu gosto, basicamente eu gosto, me aproxima deles, o Marcelo Miller, quando eu era assistente, eu assistia muito a aula do Marcelo Miller, tem uma aula maravilhosa, é um professor e uma pessoa maravilhosa, e lá em Ribeirão a gente ia assistir a aula dos professores do curso, pra ir treinando, pra ir conhecendo, e aí ele falava assim, ele dava a dica de assistir novela, assista novela pra você saber o que os outros estão pensando, o que tá acontecendo, e se aproximar dos alunos, porque eles assistem novela, e eu peguei isso, e acabou que eu comecei a fazer, pra conhecer melhor os alunos, e me fisgaram, e hoje eu gosto muito, dessa cultura aí, que tá mais aí, galerinha dos 16 aos 50 anos, então essa é uma parte importante, até tem uma tatuagem, tem duas tatuagens, uma tatuagem é do Einstein, e a outra é uma tatuagem do, em homenagem ao Naruto, que eu tenho na perna também, né, é isso, deixa eu te dar uma pergunta, de quem não é, é cultura Jiki, Jiki que fala, Jiki, alguma coisa assim, que tá na moda, Jiki, é Jiki, Naruto é Pokémon, ou é Dragon Ball? Não, Naruto é, é um terceiro, meu, eu já vi você comentando também, Pokémon e Dragon Ball, né? Ah, Dragon Ball eu assistia quando era adolescente, eu adorava, né, os títulos davam spoiler, né, do que ia acontecer no seriado, e o Pokémon, eu tenho, quando ia surgir o jogo, na verdade, eu e um outro professor da escola, que hoje não trabalha mais com a gente, a gente criou, uma vibe ali de disputar um com o outro, né, que era o Team Chiba e o Team Team Afer, que a gente ia fazer um, a gente ia fazer uma batalha, não acabou não dando certo, mas foi o mais perto que eu cheguei de Pokémon, foi isso, nunca me aconteceu. Mas se você sabe que esse teu lado jovial, né, até porque você é um cara jovem também, essa tua cultura Jiki, enfim, ele aproxima dos alunos, e olha os comentários com os alunos, a Thaisa fala assim, hoje é dia do Tiba Guilhar, gente, a Ana Andrade, ex-aluna, dia de matar a saudade de mais um prof maravilhoso, né, tem mais comentário, deixa eu baixando aqui, é a Thaisa, pessoa capaz de fazer elétrica, parecer uma materinha fofinha. Ah, mas é linda, é muito linda, a Thaisa é o terceiro do dia, é muito especial. E, só, antes da gente passar, porque tem mais um aluno que quer falar com você, a professora Isabel, coordenadora lá da CEI, fala assim, Thiba, é show, o que mais admiro nele é sua tranquilidade, nunca deixe de nos ajudar quando precisamos. Thiba, mas a gente está na sessão dos recados dos alunos, cultura que te aproxima dos alunos, agora não é ao vivo, mas passou mais gente aqui para deixar um recado para você, e aí ela representa os alunos das quatro, das cinco unidades da escola, da Miller, das Mercês, do Batel, do AU e da CEI. Põe lá para a gente, Valtinho, a nossa aluna? Está sem áudio, Valtinho. Está sem áudio. Tiba, se fosse em outra pessoa convidada, já iam ligar para você e interferir. Não, vamos lá. Eu não estou escutando. Eu também não. Será que conseguimos aumentar o volume, Walter? Eu acho que eu tenho que estar na chamada para tocar, por isso. Vamos ver se vai gravar. Vamos ver, vamos ver. Está bem baixinho. Oi, Thiba, tudo bem? Espera aí. Calma aí. Calma aí. Na hora de compartilhar, você selecionou lá, compartilhar áudio do sistema. Selecionei, selecionei, coloquei. Vamos de novo, vamos de novo. Uma hora vai. Vamos lá, Thiba, enquanto o Valtinho resolve... Vai, agora vai, então vamos lá. Eu estou escutando o teu computador, Valtinho, mas eu não consigo escutar, Ju. Eu escutei ela. Ela é a única pessoa que me fez de fato. Deixa eu treinar aqui, calma aí. Fica tranquilo. Walter, enquanto o Valtinho arruma para a gente, vamos continuar o nosso bate-papo aí, Thiba. E, Thiba, pô, tem bastante aluno, bastante professor, a gente está nessa expectativa agora, a prova da federal foi adiada. Algum conselho especial da física? Eu vi, é muito engraçado, quem é professor, até quando vai contar um caos, fala com o professor, você estava falando da situação da casa da Sandra, você já deu a explicação científica, porque que não pode jogar água. Mas bem diretamente para os nossos vestibulandos, dica da física aí para o terceirão, alguma coisa assim que você vai... Aquele estralo que eu lembrei da live do Thiba. É, então, gente, prova da federal, primeira fase, tradicionalmente uma prova que é relativamente simples, né, uma prova que ela quer saber se você sabe o mínimo de física, tá? Então, sem muitas surpresas, sem muitos pulos do gato, se você não vai prestar física de segunda fase, se você estudar, né, o que a gente orienta para você, fizer os exercícios, você vai gabaritar a prova tranquilamente, tá? Não tenha medo, né, dessa prova, não ache que, ah, é muito difícil, eu não sei, e assim por diante, e principalmente, não deixe uma matéria atrapalhar todas as outras, né, às vezes, uma matéria é um conteúdo da física, às vezes você não gosta ali da parte de estática, mas tem elétrica, tem cinemática, tem tudo para você conseguir acertar e compensar essa questãozinha aí, tá? Então, faz o que tem que fazer, tá? A prova da federal não é uma prova que você precisa ser hiper, mega, blaster desenvolvido em física, para mandar bem nela, você precisa estudar, estuda que você vai dar bem, ainda mais esse ano, né, esse ano aí vocês estão ligados que metade da concorrência já não é mais concorrência, já desistiu, então, quem conseguir ficar até o final do ano aí, no caso, até o ano que vem, né, o federal, vai mandar, vai com certeza conseguir tudo o que quer. hein, Tiba, até porque, para aluno do SEB Dom Bosco, concorrência não é concorrência, né, é só alguém que pagou taxa de inscrição, porque a vaga é nossa, né? Deu lucro para a faculdade só aí, olha lá, né? Isso aí, isso aí. Valtinho falou que fez um curso com você, pegou o tutorial das noites anteriores, agora vai funcionar. Vamos ver então, Valtinho. Valtinho é ex-aluno e grande companheiro agora, né, o cara... Ele colocou o microfone na caixa. Oi, Tiba, tudo bem? Bom, eu vim aqui em nome de todos os alunos, primeiramente, te agradecer muito por você ser esse professor tão proativo, por você sempre estar disponível para nos ajudar, você sempre estar correndo atrás das coisas que a gente te pede, principalmente agora que a gente está em EAD, né? Bom, você é um professor muito incrível, eu sempre te falo, porque você foi a única pessoa que me fez o fato, e eu tenho certeza muito grata por isso. Mas você pode ter certeza que você marcou a vida de cada um, que você tem um lugar muito especial nessa nossa trajetória, né, tanto da escola até agora para o caminho vestibular. A gente é eternamente grato por ter você como nosso professor, a gente fica muito feliz também nesse tempo de ter construído uma relação de amizade, né, entre aluno e professor. A gente só tem a te agradecer de verdade por tudo que você sempre faz por nós. Estamos morrendo de saudades de você. Beijos. Beijo. Não, são eles, né, quem entra, como que educação fisga, gente? Educação não fisga por causa de dinheiro, são os alunos, cara, os alunos é que faz, no começo você até pode entrar, porque você está precisando de um pouquinho de dinheiro, mas você começa a viver a escola, e viver os alunos ali, estar do lado deles, né, é tudo pelos alunos, é muito bom isso, eu acho que eu agradeço as palavras, eu gosto muito de estar com gente, e tenho toda a paciência do mundo, porque, principalmente com eles, porque eu sei que, muitas vezes, física não é fácil, né, física não é, então, se um aluno vem com uma pergunta, não dá para você pensar que é uma pergunta simples, para ele é uma pergunta muito importante, então, por isso que toda a paciência para responder, e para, principalmente, eu levo uma missão comigo, que é tornar a física interessante, física inteligente, física de aplicada no dia a dia, para ver se a gente cria mais físicos e mais engenheiros aí, porque a gente precisa, se não, daqui a pouco, acaba o curso na Federal. Ô, Tiba, você falou de novo sobre a sua paciência, sobre a sua resiliência, e o que que me tira do sério, cara? Polêmico. Tá, vamos colocar, o que me tira do sério é, principalmente, ignorância, cara, né, não confunda não saber com ignorância, tá, não é isso que eu estou falando, o que me tira do sério é quando a pessoa, ela está errada, e ela não quer saber se ela está errada, se ela não está errada, e ela vai ficar daquele jeito, e não quer ouvir ninguém, que o saber dela é absoluto, e que ela manje e fica quieto o resto. Esse tipo de coisa me tira muito do sério, né, quando a pessoa realmente, ela não está aberta a adquirir novos conhecimentos, né, então, para não aparecer estranho, digamos que eu e o Celso, a gente tem uma opinião diferente, o Celso é terra planista, e eu sou, é, da terra esférica, né, se o Celso sentar comigo, a gente trocar uma ideia, e ele for aberto a essa troca de ideias, mesmo que ele não mude de opinião, cara, que delícia foi discutir com alguém que tem uma ideia diferente de mim. Agora, se a gente for discutir, ele mal me deixar falar, aí me tira do sério, cara, nossa, isso me tira bastante do sério. É, Tiba, mas agora me chamarem terra planista, você me sacaneou, hein? Não é porque eu fico da direita, da esquerda, do centro, todo mundo, que eu sou terra planista, pelo amor de Deus, Tibinha, não me bota em mãos. Tiba, e quando acabar a quarentena? Falar em terra planista, eu pensei em quarentena. Acabou a quarentena, tomamos o Pix chinês, ou o Pix inglês, tomamos a vacina, não sabemos se vai ser no final desse ano, começo do ano que vem, o que você vai fazer? E aí, vida pessoal mesmo, vai pegar a esposa e os filhos, vai viajar, vai pra praia, o que você gosta de fazer no lazer, o que você pensa em fazer assim agora? Desliguei do sério, Dom Bosco, que o senhor Durval nos deu 30 dias, 20 de 15 de férias, o que o Tiba vai fazer? Ah, com certeza ali, litoral norte de São Paulo, passar os 30 dias lá, naquelas praias, quem conhece litoral norte de São Paulo, sabe que é umas praias assim, a Serra Acaba, aí tem um espacinho de cidade, e já é o mar e a areia, então são os lugares que não são tão, como que eu vou dizer, é muito cheio de natureza, são os lugares que eu mais gosto, né, se eu conseguir ir pra Ilha Grande, Rio de Janeiro, ou aqui no Paraná, Ilha do Mel, vou pro meio da natureza, vou abraçar uma árvore lá, e vou ficar lá, respirando o ar livre de novo. Mas que legal, né, tipo, porque geralmente, a galera que é mais high-tech, tecnologia, a galera não tem essa pegada mais naturalista, né, que legal, esse teu depoimento bem diferente. É, mas tem que ter sinal de internet. também não dá pra isolar tanto. Tem que ter o sinal da internet, ou dá pra ficar uns 30 segundos sem? Com um pouquinho de sacrifício, eu fico sem. Esse é o maior motivo de discussão entre mim e minha esposa, é o acesso à informação, né, porque ela fala que eu fico muito ligado o tempo todo, então eu vou lavar uma louça, eu coloco um podcast, entendeu? Eu tô varrendo a casa, arrumando a casa aqui, eu tô escutando um vídeo no YouTube. Então, isso é, é uma, isso faz parte de mim, eu preciso estar conectado, me dar tranquilidade, isso. Mas isso, Tiba, é característica dos gênios, não conseguem ficar parados. E sabe qual que é a outra característica dos gênios, Tiba? É. Fazer sucessores, ou fazer a segunda geração, sabia? Passar o bastão, é. É, não, não começa que essa história passar o bastão, que enquanto eu e meus colegas diretores estiverem aqui pro SEB, a gente não vai te liberar, não começa a querer bater asas, não. Vamos deixar claro que o senhor Durval me assoprou no ponto aqui, que era pra te cortar nessa historinha de passar o bastão, tá? Mas, é fazer sucessor e fazer, e fazer segunda geração. E falar em segunda geração, quem tá nos ajudando aqui, a gente sabe que você considera ele o, o, a segunda geração do Tiba. E eu pedi pra ele também fazer um depoimento pra ti. Chega mais, Walter. Walter. Fala, Tiboti. E aí, Valtinho? Tibérius. O Valtinho me deu um presente quando ele era meu aluno, né? Ele, o Walter, isso a gente tem bem em comum, que são as piadas maravilhosas que a gente conta, né? E ele me deu um livrinho de piadas nerds. Eu acho que ele decorou, e a gente decorou tudo. Cabeu pra vida dos próximos alunos. Aham, eles te odeiam hoje. Sim. Não, Tiba, mas ó, eu queria passar aqui pra agradecer, porque a gente viveu praticamente dois momentos, né? Primeiro, eu como aluno seu, três aninhos de aluno, e, cara, eu lembro que foi um momento, assim, que me inspirou muito ter aula com você. Porque, primeiro que era nítido, o quanto você se esforçava, o quanto você gostava daquilo que você estava fazendo, o quanto o seu olho brilhava pra falar aquilo pra gente, isso passa pra gente também. A gente que também brilha o olho vendo física, ter aula com o professor assim é outra coisa. E eu tive a oportunidade de ter aula com você em três anos, em diversos momentos, né? A gente teve aula regular, teve call run, teve terceirão, e eu sempre ficava impressionado como, às vezes, a mesma aula, do mesmo conteúdo, passava por mudança de um ano pro outro, é sempre um vídeo novo, é sempre um exemplo novo, uma coisa nova. Então, a gente percebia que você é um cara que nunca ficava parado, um cara que nunca se dava por satisfeito, estava sempre querendo melhorar, quando o negócio já era ótimo. Então, isso me inspirou muito, uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, e eu estou sempre querendo buscar coisa nova, sempre, eu não consigo parar também, estou sempre buscando novas iniciativas. Eu lembro até hoje, como esquecer as fantásticas aulas de Interestelar, no Contra a Turna, que a gente usava uma tarde inteira pra assistir o filme. O filme é o melhor filme da humanidade. O melhor filme da humanidade, depois pegava e ficava explicando todos os passos, todos os exemplos, aquela vez que a gente tentou participar da competição de programação lá, pra fazer o aplicativo, aí não deu certo depois, porque só eu fui participar. Mas, essa experiência, essa iniciação que a gente teve, com certeza isso me motivou. Fez também, eu tenho certeza que o curso que eu escolhi era o que eu queria, porque você sempre foi um cara que mostrou pra gente como a ciência, como a física, o mundo, gira em torno disso, como isso pode ajudar a humanidade, e isso me inspirava muito, porque eu sempre quis fazer parte disso. A cada nerdologia que a gente assistia junto, às 11 horas, religiosamente, na quinta-feira. Tinha que ser a visualização número 1, né? Tinha que ser a visualização número 1, o primeiro comentário, o Tiba, aí depois o pessoal começou a querer trollar o Tiba e comentar antes dele. Aí ele tinha o acesso da escola inteira, ele bloqueava a internet de todo mundo na escola, às 11 horas, pra ninguém roubar o primeiro comentário do Tiba. Então, todos esses exemplos, assim, que a gente vê em sala de aula, isso me inspirou muito, e aí depois ainda tive a grande oportunidade de aplicar isso um pouco, né? Um convite que eu jamais esperaria pra voltar pro Dom Bosco, trabalhando, sobre a sua mentoria, né? Fazer parte do Miki, a gente, desde o começo aí, e agora, depois de dois anos, eu sempre tento espelhar aquilo que eu aprendi com você, é sempre um exemplo muito forte pra mim, de não parar, de sempre tentar inovar, criar coisas novas, trazer novas ideias, fazer o mundo girar, porque a gente sabe que a gente precisa disso, e o mundo precisa de mais Tibas, então eu tento ser um desse. E só tenho a agradecer a você por todas essas oportunidades, toda essa experiência, e com certeza, já com o professor, já era um professor que eu ia levar pra vida, agora, mas ainda, considero você, além de um mentor, além de um quase pai, um pai na escola, um verdadeiro amigo, então eu espero que a gente siga junto por muito tempo ainda, pra gente poder se ajudar aí, e você continuar guiando o meu caminho. Nossa, Valtinho, não, o Walter, é, o Walter, eu me reconheço nele, né, ele, quando eu era aluno, eu, já vieram me falar isso, outras pessoas já falaram, nossa, como o Walter é parecido com você, né, e eu realmente me reconheço, eu vejo a trajetória de aluno, de pessoa, então, e eu gosto muito, né, Walter, eu acho que você também tá trilhando um caminho maravilhoso aí, tem tudo pra arrebentar na vida, eu tenho certeza, uma pessoa ímpar, e meu amigo, aluno, colega de trabalho, meu amigo hoje, sem dúvida. Todos os estágios. Valtinho, valeu, eu vou seguir aqui com o homem, porque eu falei que ele tá quebrando a banca, quem apostou as fichas lá nos sites de aposta, ganhou dinheiro hoje, a audiência tá lá em cima, ganhou dinheiro, Valtinho, e aí, Tiba, passou a quarentena, vamos sair pra jantar, vou falar um pouco de temas descontraídos, gastronomia, aonde que a Sandra e o Walter vão levar o Tiba a jantar? Porque a Sandra e o Walter são teus amigões, eles falaram, e eles devem um jantar pra ti. Ah, pizzaria, sem dúvida, aquela bem saborosa. Aham, adoro, pizza, calzone, massa, acho melhor, melhor comida. Troca tranquilamente uma churrascaria por uma pizza bem feita. É, muito bom, muito bom. E aí, Tiba, e tempo livre, o que que você, não, tô dizendo que você tem tempo livre nesse momento, tá? Mas assim, tempo livre em períodos normais, assim, final de semana, à noite, o que que o Tiba inventa? Não, normalmente, né, eu tô com, no tempo livre, eu tô com os meus filhos. Então, aí, né, a minha família, ela tem uma estrutura que eu acho muito legal, porque eu sou físico, né, e minha esposa é professora de arte. Então, a gente consegue mostrar pra eles os dois lados, assim, né, meu filho mais velho, o Samuel, ele já desenha melhor do que eu. Isso aí, e é fato, não tô brincando, assim, ele realmente desenha melhor do que eu, quem já me viu desenhar no quadro, sabe que eu sou uma negação. E, então, ou a gente tenta desenvolver alguma coisa com eles, né, a Ellen, vai, faz uns desenhos, faz alguma coisa de arte, vai pintar, ou então eu trago pro lado da física também, a gente tem uns kitzinhos de experimento. Meu filho levou um choque uma vez, por minha culpa, né, eu trouxe o... Ele era pequenininho, acho que ele tinha três anos, eu trouxe o Van der Graef pra casa, ensinei ele, arrepiamos o cabelo, etc, e tal, e aí ele foi querer brincar sozinho, e levou um choquinho lá no brinquedo também. Nada grave, tá, não foi nada arriscado. Então, assim, no tempo livre, normalmente, a gente tenta fazer algumas coisas que envolvam toda a família, e no... A gente vai bastante no parque, quando podia, né, museu. Antes de ter filhos, a gente adorava fazer, eu e minha esposa, a gente fazia bate e volta pra São Paulo, era uma coisa que a gente gostava bastante de fazer, tinha uma exposição lá, alguma coisa de ciência, de arte, a gente ia pra lá, fazia bate e volta. E à noite, né, muitas vezes, aí deixava meus filhos na casa da minha mãe, e saía pra escutar um... uma bandinha legal, né, um blues, ou um rock, ou tomar um choppinho, né, essas coisas. É isso que a gente costuma fazer com o tempo livre, que atualmente não existe, a gente atualmente não consegue sair mais pra nada. É verdade, é verdade, Tiba. Sim. E vou ter que botar aí outra pegadinha, né, Antuária, Amazon Prime ou Netflix? Difícil, hein? Nossa, agora é difícil. Porque assim, por sua vez, a Amazon tem uns seriados muito legais, né, a The Boys é muito bom, a American Gods, adorei, amei, a American Gods é muito bom também, mas o Netflix tem outros também muito bons, cara, eu assisti, e viu, ontem eu sentei e assisti, Enola Holmes, né, que é o filme que tá na Netflix. Fantástica. Eu vi que você botou no Twitter de noite, né, você botou no Twitter? Isso, eu consegui comentar. Cara, eu sentei aqui um pouquinho, falei, não, vou ver o Enola, que tá todo mundo falando, né, e aí, que maravilha, que filme, então é difícil escolher, se eu tivesse, obrigatoriamente, escolher entre um e outro, eu acho que eu ia pro Prime. Prime? Provavelmente. É, provavelmente é possível, eu prefiro ter os dois, mas, entre os dois, obrigatoriamente. A galera que tem a sua área da tecnologia, em regra, gosta mais de esportes americanos, né, futebol, American football, basquete, hockey, beisebol, esportes americanos, ou esportes brasileiros, futebol, vôlei? Ah, brasileiros. Outra pegadinha. Brasileiros, sem dúvida. Eu, quando, quando eu jogava, brasileiro, quando eu jogava futebol de salão, eu era tão viciado em futebol, tão viciado em futebol, que eu sabia, eu decoro o hino do América do Rio de Janeiro, assim, então, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Agora, praticamente, não sigo mais, mas, futebolzinho, vôlei, são inigualáveis. Eu nem vou perguntar o time que se torce, Tiba, porque eu tenho certeza, tenho certeza que você deve ter uma boa opção de time. E não vou perguntar o time de Curitiba, para não criar a CLEU, mas entre os atores. Time de São Paulo, então, Botafogo ou comercial em Ribeirão Preto? Ah, o Botafogo, né? Tem nem o que pensar. Botafogo? É, eu, 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 Botafogo, era porque era no, no estacionamento do estádio lá. Que legal, que legal. Viagem que você quer fazer? Viagem dos sonhos? Vale do Silício? Ou China? Cara, não, então, tenho, tenho algumas, mas tem duas em especial que, que eu realmente quero fazer. A primeira, você acertou, é Vale do Silício, conhecer as empresas lá, ver como que é aquele ambiente, se possível, ir para estudar um pouco lá, para fazer algum curso, e assim por diante. Então, isso com certeza. e outra é a Espanha, para ir ver todas aquelas obras, toda a parte de arte. A minha esposa me acabou criando uma paixão que eu não tinha quando era, antes de conhecê-la, que é pela arte, e aí também para lá, para conhecer tudo aquilo lá. Então, são os dois pontos, né? Então, lá e Espanha. A Espanha é muito bonita, tio, em especial a parte que os mouros, não adiram, a parte de, de influência árabe, né? Muito, muito, muito legal. Eu sou suspeito, eu sou suspeito, porque eu também tenho uma figura de arte aqui em casa, então, a gente... Ah, então você sabe, né? É que quando a gente vai ver museu com elas, é diferente, né, cara? Porque aí ela explica, dá o contexto, aí você vê, não sabia que a arte podia ser tão legal assim, e aí eu fui adquirindo o gosto. E, Tiba, deixa eu fazer uma outra pergunta, curiosidade, você falou lá atrás do professor Marcelo Miller, que ele falou assim, vai assistir novela, gosta de uma novelinha? E aí eu vou fazer uma analogia, uma vez um professor de literatura me falou assim, a novela é um gênero literário tipicamente brasileiro, a gente tem que valorizar. Claro, tem boas e más novelas, assim como tem boas e más obras. Gosta de uma novelinha, Tiba? Cara, hoje não mais, só que eu admiro muito o cara que escreve novela, e eu vou explicar por quê. Eu não assisto novela, já faz, a última novela que eu assisti, era Senhora do Destino, lembra do Senhora do Destino? Essa foi a última novela que eu sentei, assisti capítulo a capítulo, vibrei no final, e aí depois, acho que eu fui para a faculdade, eu sei que minha vida se afastou da novela, aí apareceram as séries, e eu nunca mais voltei. Mas quando eu vou para Canoinhas, por exemplo, que é onde mora minha sogra, ela assiste novela, e eu admiro quem escreve novela, por quê? Eu posso não ter assistido nenhum episódio daquela novela, eu sento para assistir, eu já sei quem que é o vilão, eu já sei quem que é o mocinho, eu já peguei o jeito da história, e eu já fiquei curioso para ver o próximo capítulo, e de repente eu já estou perguntando para minha sogra, nossa, mas eles vão casar, então ele, o autor de novela, ele tem isso, cara, de dar uma pegada em quem está assistindo, então assim, não vou dizer que não gosto de novela, absolutamente, mas não assisto, normalmente não faz parte do meu dia a dia, só quando eu estou fora de casa mesmo. Eu perguntei, Tiba, porque como você mencionou lá atrás, é difícil as pessoas que mencionam que gostam, ou que falam sobre, por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que o professor Edgard, ele se define aqui no chat como Edgard, Tiba, como eu sei que você gosta de filmes, queria saber se você gosta do diretor David Fincher, e se sim, qual é o seu filme favorito dele? David, pelo nome aqui, eu não estou lembrando quais são os filmes dele, deixa eu dar uma olhadinha. David Fincher. Quem sabe quais ouviu ele? Ah, não tenho a menor vergonha de fazer isso aqui. Vamos ver a filmografia dele. Porque eu sou péssimo para nome, né? A verdade é que eu sou... Nossa, não, gosto, gosto pra caramba, gosto muito, cara, muito. Agora conta para mim, Tiba, porque eu não sei, para a galera que está assistindo, quem é e qual é a filmografia. do David Fincher? Ó, David Fincher, ele fez Alien 3, Seven, Sete Pecados Capitais, maravilhoso, 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 dos primeiros filmes, assim, que eu fiquei, cara, que coisa legal. É, Clube da Luta, que é do top 3, para mim, é o Clube da Luta, né? Meus três filmes preferidos, absolutamente, são Interestelar, fantástico, é, Matrix, maravilhoso, e Clube da Luta, cara, então, sim, gosto muito do David Fincher, e o meu filme favorito dele, é Clube da Luta, porque é muito bom. Ó, Curioso Caso de Benjamin Button, maravilhoso, eu assisti logo, que eu vim para a Cripto de Liba, eu estava numa crise existencial, cara, e foi um filme que, basicamente, me salvou, assim, me ajudou muito, quando eu vi esse filme, é bem legal. Tibinha, último bate-bola, é o terceiro que eu preparei, eu jogo daqui, você rebate daí, um filme? Um filme? Ah, é Interestelar, é o melhor, é, não tem filme, mas assim, se a gente colocar Interestelar como Alconcur, e a gente pegar um dos últimos filmes, eu te diria, bate-bola, é uma só, é uma só, é Interestelar, é Interestelar, sem dúvida, uma música, uma música, qualquer uma do dinheiro, uma música, qualquer uma, toda a forma de poder do engenheiro. Um livro? Isso. Agora você me pegou de calça curta, mas acho que um do, vai, vou colocar o livro que mais me marcou, Viaja ao Centro da Terra, né, ele foi um livro, foi o primeiro livro de ciências, isso, do Julio Verne, foi o primeiro livro de ciências que eu li, eu era moleque, e foi ali que eu tomei a decisão de que eu queria viver com ciência, né, tipo, mesmo que seja uma ciência médica, como medicina, mas eu ia para esse lado, de pesquisa e de trabalhar com ciências. Um esporte? Futebol de salão, isso para mim é... Um time? Um time? Atlético Paranaense. Aham. Tá bom, vou te perdoar, porque você é meu amigo. Tiba, vou te fazer a última pergunta, a gente está indo para uma hora e dez live, está muito sensacional, vai ter que ter segundo tempo contigo, vou te fazer a última pergunta, voltando lá na tua trajetória. Você falou que pensou em medicina, pensou em medicina, nunca pensou em alinhar esse teu gosto pela física e tecnologia com a medicina em algum momento? Não, olha o curso que eu sou graduado, física médica, então é... Sim, eu pensei... Não sabia disso. É, então, eu pensei exatamente por conta do... Porque, quando que eu fui prestar física? Eu prestei o vestibular da Federal do Paraná, e aí o que aconteceu, né, nesse primeiro vestibular que eu prestei? Era somatória, era uma prova bem mais complicada do que é hoje, porque era uma somatória que se você assinalasse uma falsa como verdadeira, você perdia a questão. E eu fui muito bem em física, cara, fui muito bem em física mesmo, e aí nessa de bem em física, eu fui conversar com um professor meu e falei, olha, eu fui muito bem em física, só que eu tô querendo medicina, etc e tal, aí o cara que me deu um toque, falou, por que você não tenta física médica? Aí eu fui saber o que era o curso, fui ver que tinha, né, em Ribeirão Preto, em São Paulo, vi que era na USP, que já era uma universidade que eu queria muito entrar, né, e aí foi onde eu abracei o lado da física médica. Mas durante o curso, eu percebi que não era o que eu queria fazer mesmo, né, a pessoa que quer trabalhar em hospital, ela precisa, ela não pode, eu acho que eu tenho uma empatia muito grande, me coloco muito no lugar dos outros, e isso, pra quem trabalha com saúde, não é uma vantagem. Com educação é, mas quem trabalha com saúde, se colocar no lugar da família ali, a gente fica meio triste. Então, por isso que abandonei essa ideia. E aí, Tiba, vou fazer mais uma, porque o papo tá bom, cara, e é bom falar com pessoas inteligentes. Eu, a gente bate papo aí dos bastidores, e a gente acompanha suas redes sociais, eu digo que você é um cara, assim, muito culto, e que se envolve com temas contemporâneos, entre eles temas políticos, temas ambientais, temas sobre sexualidade, sobre o gênero, sobre religião. e uma coisa que, assim, a gente admira muito, que você toma posição, ou se coloca sobre sistemas polêmicos, sem ideologia por trás disso. Eu acho que você chegou a falar, no momento da live hoje, não porque eu concordo, ou discordo, mas porque eu tenho uma posição, e numa situação que também consegue falar e ouvir. E acho que esse é um grande desafio pra essa molecada, pra todo mundo que tá aí nos assistindo, né? Como se posicionar em temas polêmicos, mantendo a compostura, né? Porque ninguém vai brigar contigo por causa de futebol, de política, de religião. É, é a questão da resiliência, né? Você, você, quando você recebe uma, começa uma discussão, você recebe uma bordoada, você tem dois caminhos a seguir, né? Você pode se irritar, erguer a voz e sair brigando, ou você pode receber aquela bordoada, manter a sua compostura e dar uma resposta à altura, né? Eu lembro um professor de história, eu tomei a decisão de treinar isso em mim, quando um professor de história, ele contou assim, ele falou, cara, você quer provocar alguém? Você fica calmo, né? Chega o cara no bar, quer brigar com você. Ele chega, bota a mão na minha cara, assim, seu desgraçado, filha, né? Aí você olha pro cara e fala, putz, cara, como é que você sabe tudo isso de mim? Nossa, o cara vai querer te matar, não vai? Então, eu comecei a treinar isso e tentar ser cada vez mais resiliente com essas situações, até para ser melhor para tudo, assim, acho que me deixa melhor e também me coloca numa posição em que eu não vou, vamos dizer assim, descer ao nível de quem está querendo brigar comigo, né? Então, esse que eu acho que é um ponto que vale a pena. Acho que toda adolescente, todas as pessoas deviam treinar a resiliência, faz bem, tá? Ah, mas você fica engolindo muita coisa e isso vai te fazer mal. Não, depende. Vai mexer com você? Você vai, é uma pessoa importante que está falando isso para você ou é alguém que está brincando com você no Twitter? Né? Então, eu acho que é mais isso, foi o treino, fui treinando, fui cada vez mais me acalmando, cada vez mais. E sem se omitir em temas polêmicos, isso que é legal, né? Exatamente. É, eu tenho minha opinião, quem me segue nas mídias sociais sabe qual ela é, é muito clara, né? Não me escondo, mas me respeito muito quem tem opinião diferente de mim. Acho que as pessoas, elas têm direito a pensar o que elas querem, defender o que elas acham certo, tá? Mas é, e se um dia quiser discutir, beleza, a gente pode discutir mais respeitosamente. É isso aí. Tiba, para a gente encerrar, eu quero deixar a palavra livre para você, para deixar um recado, para mandar uma mensagem, talvez algum assunto que você queria ter falado e eu te peço desculpa que a gente não passou, mas eu queria, antes de você devolver a palavra para mim, daí para mim fazer a fala final, e a gente quer falar mais algumas coisas para ti, eu queria deixar a palavra livre contigo, amigo. Beleza. Gente, eu acho que aproveitar esse momento para mandar um recado, né? Principalmente para os meus alunos que estão assistindo. Momento difícil, uma história difícil, 2020 não vai ser lembrado como um ano fácil, talvez a gente descubra a vida em Vênus, daí seria bem legal, mas tirando isso, é só coisa ruim. Mas é o momento para você se testar, né? Saia da sua zona de conforto, se esforce, laceia a sua personalidade, né? Procure fazer, desenvolver a empatia pelos outros, desenvolver um pouco de paciência, que tudo isso vai passar e você vai crescer, né? A gente, quando a gente é adolescente, a gente acha que tudo é o fim do mundo, que todas as paixões são intensas, que todas as falhas são finais, né? E não é assim, tá? Não é desse jeito. E a vida, ela vai levando, cara. Eu não passei no vestibular a primeira vez, eu não passei na prova que eu ia entrar no COC, cara. Todos os meus amigos passaram, eu já tinha barba na cara. Então, e acredita, assim, ó. Acredita, eu sou religioso, acredita em Deus, tem uma história certa para cada um, tem um momento certo das coisas acontecerem, tá? Tenha fé, tenha paciência, que tudo vai se encaixar. Tem uma frase que uma vez alguém falou para mim, eu achei ela maravilhosa. No final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final, tá? Então, acho que esse é o recado que eu queria passar para todo mundo aí, que no final tudo dá certo. Só confiar que ele vai dar boa. Vai dar boa. Valeu, Tiba. Vou anotar a frase, gostei. Gostei bastante, né? Se não deu certo, porque tem um final ainda. Bem legal. Tiba, esse papo de corredor foi uma oportunidade de trazer você de uma maneira in natura, né? De uma maneira diferente para os alunos, para os colegas, mas uma forma que nós conseguimos homenagear e agradecer você por tudo que você tem feito conosco, por tudo que você tem feito pelo Colégio e Curso SEB Dom Bosco na cidade de Guritiba, pelo Grupo SEB, pela Conexia, enfim, todas as pessoas que aqui, de alguma forma, a gente procurou representar as direções, os alunos, os colegas professores, os colegas externos, né? Enfim, as pessoas que já passaram, os ex-alunos, agora colegas. Então, foi uma forma também da gente poder ter homenageado. muito, 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 muito obrigado. Eu queria agradecer muito, gente, eu sou uma manteiga derretida aqui, eu tô com aquela dor de garganta, sabe? Eu gosto demais do Dom Bosco, né? Do SEB, não tem um A para falar, é a empresa que coloca o arroz e feijão na minha mesa todo dia, e é a empresa que me acolheu com colegas maravilhosos, né? Vocês, gente, não sei nem como agradecer, foi uma surpresa muito grata. Eu tava preocupado em quais histórias eu ia contar, e acabei sendo surpreendido com essa homenagem maravilhosa. Sempre vão poder contar comigo de longe, né? Muito obrigado mesmo, gente. Valeu, valeu, Tiba. Obrigado por nos dar a felicidade, a honra da tua companhia, não só hoje, nessa noite, nessa uma hora e meia que nós estamos juntos aí, mas por todo o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Desejamos aí pra ti, e aí sim, pra sua família aí, um ótimo final de ano, e você já sabe, se tem um compromisso com o nosso diretor-geral, professor Durval, que final de ano você vai desligar. Combinado? Combinadíssimo. Fim de ano, vou tentar ir pra um lugar que o sinal de internet pegue mais ou menos, até pra desconectar um pouco. Como diria o Neymar lá, o pai vai estar off, né, Tiba? É, o pai vai estar off, sem dúvida. Gente, obrigado por mais esse papo de corredor, acompanhador, né, muito obrigado pela audiência de todos que estão aí no YouTube com a gente, alunos, ex-alunos, colegas, professores, né, muito obrigado, e a gente se vê daqui 15 dias com mais um professor convidado. Sr. Tiba, pra dar tchau, o final é contigo. Gente, muito obrigado pela audiência, né, clica aí no curtir, se inscreve no canal, né, eu tenho que aproveitar a chance de youtuber. E é isso aí, gente, um grande abraço, não vejo a hora de poder voltar a nos encontrar fisicamente mesmo, sintam-se abraçados virtualmente agora, tá? Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.